Fiquei triste por ele, eu falei, mano, e o seu bebê vem quando? Ah, vem quando, né, Deus quiser. Deus prover? É. Eu tava achando que ela tava grávida esses dias, mas daí veio a menstruação. Eu também tava achando, tava achando, 15 dias atrasado, já tava fazendo enxoval já. Já tava? Chá revelação? Chá revelação, contratê, pedi já os contatos pra tatá, Clare Bluto. Ela tem todo, tem até assessoria. Pelo amor de Deus. Cheguei lá, o bagulho, os caras estavam de ponto eletrônico, falei, que isso, é a transmissão do Cone Flamengo. Aonde? Não, não sei, os caras... Não foi nessa revelação, não. Não lembro, mas teve um lugar que os caras estavam de ponto eletrônico, eu falei, mano... Ah, Cisana Freire, hein, Cisana Freire mesmo. E você, vai ter outro? Vamos, ano que vem. É? Depois o carnaval. Caralho! Vamos continuar. Eu sei que tem que ser... Já tá no pote o esperma? O que é? Eu sei que tem que vir o que tem que vir, mas vocês pensam, tipo, em menina ou menino? Não, não. Vai vir gêmeo só pra... Não, 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 não. Nossa, aí é foda. Mas se vir um menininho, aí você dá hora também. Eu sempre pensei que agora vinha um menino, mas, tipo assim, eu me vejo muito mãe de menino também. E é muito louco, eu só penso em nome de homem. Nossa, eu só penso em nome de menina. Eu acho que é menina, então. Ah, não vou falar, né? Ah, você não copia? É. Você acha que não tem, então, e nem o Bruno. Você acha que é novidade? É. Não, mas qual que era que... Noa. Natan. Natan é bonito pra caralho. É... Pietro. Qual que era mesmo? Eu gosto de Pietro. Você sabia que eu falei... Natan, era por essa... Quando eu tava grávida, eu falava pro Júlio assim, amor, se for menina, eu queria muito que fosse Henrique ou Pietro, o nome dos meus dois amigos que tão presos. Ele falou, não vai ser, não vai ser. Aí eu fiquei assim, ó. Ah, tá bom. E por que, Bia? Já sabia que ia ser Bia? Ah, gente, eu sempre quis... É porque, assim, meu nome é Thaís, né? Difícil. Daí... Não queria um nome difícil. Queria um nome simples. A gente queria um nome que tivesse apelido. E o sobrenome já é difícil, né? Stanieck Cossiello. Não é fácil também. Então... Nossa, eu vi. Você escutou? Da garganta. É. E aí a gente queria um nome com apelido que fosse simples, que não tivesse outro jeito de escrever, sabe? E aí foi Beatriz. É. Com S ou com Z? É o cu. Com Z, né? Beatriz. Não, mas eu já vi Beatriz com S. Existe? Não, você não viu. Sério? Não, não, não. É que tem Beatriz... Tem gente... Não. Beatriz com B... Vocês já viram? Já viu? Não tô metendo luz. Com S? Beatriz com S? Caraca. Sim, caralho. Nunca vi. Caralho. Mas tudo bem. Não, o seu sobrenome é... É de onde? Espanhol. Boliviano, na verdade. Não, calma aí. Espanhol, mas boliviano? Não, né? Não, deixa eu... É da Europa pra América. Vamos! E foi um rolê grande aí, hein? Tá sabendo bem a geografia? Não, ó, vamos lá. A geografia eu gosto. Meu considerado é top. Se eu não tô falando besteira, a Bolívia tem povos indígenas. Melhor não falar, né? E... E... Como que é mesmo? Espanhóis? Espanhóis. E aí, então, quando eu falo que eu sou boliviana, ninguém acredita. Mas você nasceu na Bolívia? Não. Então você não é, né? Por isso que ninguém acredita. Não, quando eu falo que eu sou boliviana, ninguém acredita. Mas você nasceu lá? Não. Então é por isso que ninguém acredita. Deve ser isso. Deve ser isso. Deve ser isso aí, que a galera não bota perto. Acho que faltou esse detalhe. Só esse pequenininho detalhe aí, né? Só nasceu lá, faltou.